Hoje eu vou te mostrar um projeto Linux que está sendo bastante recomendado por muitas pessoas. Isso porque esse projeto é tão leve e tão fluido quanto o Windows 7. Além de ser muito leve, ele é também extremamente compatível com computadores mais antigos, o que é perfeito para pessoas que têm computadores que só conseguem rodar o Windows 7 e nem o outro sistema. Nesse vídeo, a gente vai estar conferindo junto um pouco mais sobre esse projeto e caso você goste e queira testar, eu vou estar compartilhando a página oficial deles aqui na descrição. Vem comigo conhecer um pouco mais sobre ele. Bom, pessoal, me indicaram esse projeto e eu deixei para testar aqui junto com vocês, tá bom? Eu já fiz a instalação dele, mas a princípio, essa é a primeira vez que eu estou tendo contato com esse projeto aqui. Então, simplesmente aqui eu vou fazer login. A gente já vê aqui que a tela de login dele é bem semelhante à tela do Windows 7. Parece que no desenvolvimento dele, colocava o Windows 7 de um lado e ele do outro. Aí foram tirando ideias do Windows 7, tá? E isso não é ruim, cara. Isso é bom. Até porque o sistema ficou bem agradável, tá? E outro ponto também é que ele ficou bem leve, né? Um sistema extremamente leve. Isso é o motivo de muita gente estar indicando ele para uso, tá bom? Mas a gente vai estar conferindo alguns detalhes sobre ele diretamente aqui nesse vídeo. Então, a gente já tem o nome dele aqui, ó. Commander Linux 2.0, tá? Essa aqui basicamente é a tela de introdução dele, mostrando tudo que vem e algumas coisas também, tá? Mas isso aqui não é tão interessante. A gente vai conferir tudo em vídeo. O plano de fundo que vem nele por padrão é um plano de fundo mais neutro, né? Somente essa cor azul. O seu menu iniciar vem escrito Start, né? Eu acho que seria mais interessante somente com o ícone aqui, mas tá bom. Clicando no menu iniciar, a gente tem realmente aqui um menu iniciar semelhante ao do Windows 7. Não é igual, é semelhante, tá bom? Ele traz esse tema, né? Esse tema azulado. E também traz a mesma ordem de aplicativos aqui basicamente. É claro, muda uma coisa ou outra, mas basicamente a mesma coisa aqui. Todos os aplicativos, etc. Antes da gente ver o que contém no sistema, vamos primeiro identificar toda a interface dele aqui, tá? Então aqui temos a barra de tarefas. Se você clica com o lado direito sobre ela, você tem aqui para acessar como se fosse o gerenciador de tarefas. Temos o painel, temos como remover, mover e até mesmo acessar propriedades, né? Para você estar configurando aqui e deixando do jeito que você quiser. Aqui nos ícones de bandeja temos o IDGAT de temperatura, né? De tempo, etc. Temos também aqui uma central de controle de volume, onde você pode aumentar tanto o volume do computador quanto também o do microfone, tá? Temos um pequeno ícone indicando as suas redes Wi-Fi. É bem simples, tá? Esse aqui não mostra a potência do sinal, né? Algo que eu acho bem interessante é aquela registro Linux que acabam mostrando aí o ícone de potência do sinal, tá? Aqui mostra somente o ícone da rede Wi-Fi mesmo. Temos também aqui o acesso ao Bluetooth, né? Que vai aparecer ali para computadores que tem Bluetooth. Temos a central de notificações, que você pode colocar o modo não perturbe, pode limpar em tempo real e tudo mais. E por fim, temos aqui data e hora. Quando você clica sobre essa opção, ele mostra ali o calendário completo, tá? E no fim, temos um pequeno ícone ali para você exibir a área de trabalho. Então, se você estiver em qualquer local do seu computador, clicar nesse ícone, ele vai simplesmente ocultar tudo e te mandar de volta para a área de trabalho, né? É aquele menuzinho bem escondido que tem no Windows, né? Que você clica e ele oculta tudo que está na tela, tá? É algo interessante, mas poucas pessoas utilizam isso. Já que executamos aqui, ó, o computador, né? Já serve para mostrar para vocês. O explorador de arquivos dele já foge bastante ali do Windows 7, né? Observe que não temos barra indicando ali a quantidade de uso e também que é bem diferente, né? Ele é bem diferente mesmo em questão de ícones, tá? Ele não traz os ícones do Windows, e sim ícones do próprio tema dele, tá? O que não é ruim, então. Os ícones dele até que são agradáveis. São o mais básico possível, justamente para não pesar. E temos aí todos os atalhos que vocês são acostumados a utilizar, como os recentes, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, jogos, modelos, músicas e vídeos. Você também tem acesso ao sistema de arquivos e também ao seu disco, seu HD ou seu SSD diretamente aí no explorador, tá bom? Na área de trabalho ele vem com apenas três ícones por padrão, que é a lixê, o computador e o início. O explorador de arquivos também vem fixado na barra de tarefa, juntamente vem também aqui o navegador e o pacote do LibreOffice, tá? Também traz aqui uma ferramenta de imagem, tá? E o navegador, provavelmente, sempre que você instalar, ele já vai vir na versão mais atualizada possível, tá? O que não é possível a gente ter no Windows 7, a gente tem aqui em um sistema que é feito para ser leve e fácil de utilizar. Lembrando, eu não estou te recomendando aqui que você saia do Windows 11, saia do Windows 10. Eu estou te recomendando que você saia do Windows 7 para esse projeto aqui, porque esse é um projeto que vai servir muito bem para aquele computador que só roda bem o Windows 7. Repetindo, o computador não roda o Windows 10, não roda o Windows 11. O Commander é uma ótima opção para você, tá? Você vai conseguir utilizar muita ferramenta atualizada, vai conseguir navegar com segurança com o navegador atualizado. É o primeiro contato que eu estou tendo aqui com esse sistema operacional, mas, cara, me convenceram que é um ótimo sistema e eu estou tendo essa experiência de ver que realmente é um sistema leve, é um sistema fluido. E só de trazer navegador atualizado para computadores antigos, isso já é extremamente interessante, tá bom? E você vai poder navegar em qualquer local da internet com o seu navegador tranquilamente, tá? A mesma coisa que você consegue acessar com o Windows, a mesma coisa que você consegue acessar com o Windows 10, com o Windows 11, você vai conseguir acessar com o Commander, tá bom? Então aqui vamos entrar no canal rapidamente, só para mostrar para vocês que não temos bugs ali de plugins, navegador, essas coisas, tá? Tem sistema que acaba dando aqueles bugs e deixa a página toda deformada. Aqui não acontece, tá? Inclusive, pessoal, tem vários vídeos novos no canal, né? Para você que chegou até aqui, eu separei até mesmo um top 5 metros de utilizar o MacOS em computadores e notebooks, tá? Isso aqui é bem legal e vale a pena você estar conferindo. Retornando aqui, voltando para quem não conhece, o LibreOffice, ele é uma alternativa ao pacote Office extremamente leve, extremamente funcional e que vai servir para o propósito. Se você quer trabalhar e estudar do seu computador e precisa de uma alternativa gratuita ao pacote Office, essa aqui é uma ótima ferramenta. Ela não traz tudo na mesma posição que é o pacote Office, mas vai servir para você utilizar tranquilamente. Só vai mudar um pouquinho uma coisa ou outra, mas você vai se encontrar e vai aprender a utilizar facilmente. Lembrando que aqui tem muita coisa que eu já utilizei e já testei em outras distros. Então, esse é um motivo de eu entender bastante aqui sobre algumas ferramentas que a gente vai ver ao decorrer do vídeo. Aqui temos separado por acessórios, onde a gente tem algumas ferramentas já pré-instaladas, como calculadora, captura de tela, etc. Em desenvolvimento, a gente tem aqui instaladores para algumas ferramentas que possam ser útil para alguns de vocês, tá bom? Aqui temos Escritório também, onde ele vai trazer todo o pacote LibreOffice, né? Tudo o que você precisa para executar vários formatos de arquivos. Inclusive, ele também traz aqui um visualizador de documento em múltiplas páginas, né? Serve ali como um visualizador de PDF, tá? E aqui em gráfico, a gente tem também algumas ferramentas. Essas ferramentas, elas não estão instaladas. A maioria delas não estão instaladas nesse sistema operacional. Observe que ao lado ele fica install, tá? Isso serve para que facilite a instalação para você. Ou seja, se você quer utilizar o Blender, você vai ter que clicar sobre ele e fazer a instalação. Assim, vai funcionar com outras ferramentas. Mas, observe que boa parte dela, a quantidade ali exata para o teu uso, ela vai vir, ele vai trazer já tudo instalado. Aqui em internet, a gente tem o instalador do Brave, temos aqui o FileZilla, o Firefox para ser instalado também. Por padrão, ele só trouxe o Chrome já instalado no sistema, tá? Mas, se você quiser o Firefox ou até mesmo o Brave, você vai clicar sobre ele e ele vai começar a fazer a instalação para você, tá? Ele vai te mandar aqui para o catálogo da loja, você vai aguardar um pouquinho. E aqui na tela inicial da loja, ele já começa a carregar. E aqui pronto, você simplesmente faz a instalação do Brave, tá? Então, não tem muito segredo. Ele traz uma loja boa, uma loja bem funcional ali e fácil de estar utilizando. Então, enquanto ele instala, olha só, se a gente voltar para a tela inicial, a gente pode observar aqui que ele já traz aqui várias categorias de aplicativos e também alguns aplicativos. E você pode buscar muitos outros a partir da pesquisa ou nas categorias, tá bom? E o interessante aqui, pessoal, é que assim como as outras distros, você vai conseguir jogar aqui, tá? Você vai conseguir jogar através da Steam ou através da Heroic Games, tá? Você vai instalar a Steam e habilitar o Proton. Então, assim, todos os jogos que você joga no Windows vão estar compatíveis e funcionais aqui com esse Linux, tá bom? Eu não vou testar isso agora porque esse computador que eu estou utilizando não tem placa de vídeo, então não adianta eu simplesmente tentar rodar algum jogo aqui em um computador que não é feito para jogos, tá bom? Então, retornando aqui novamente, ele já está fazendo a instalação do Brave, são 412 megas e ele já mostra aqui. inclusive, através da própria loja, você pode optar em remover aplicativos que você não utiliza. Então, você pode estar observando aqui se tem alguma coisa que você não usa e simplesmente fazer a remoção e liberar espaço e até mesmo tornar o seu sistema mais leve, né? Isso é interessante, gostei bastante. Em atualizações, ele também mostra aqui que tem uma atualização para o sistema operacional. Então, é legal que o sistema recebe a atualização direta dentro dele sem que a gente precise instalar sempre uma nova versão. E a última atualização que ficou disponível aqui ela inclui melhorias no desempenho, estabilidade no sistema e segurança, tá? Então, bem interessante isso aqui também. Deixa ele finalizar aqui a instalação do Brave. Pronto, ele já finalizou. A gente pode clicar em executar, tá bom? Então, vocês acabam vendo ali como é fácil utilizar o Linux hoje em dia, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Traz tudo ali com muita facilidade. Fácil acesso, tá? É bem diferente de alguns anos atrás, tá? Já mudou bastante coisa. E ficou cada vez mais fácil de você utilizar, tá? Então, retornando aqui, como falei, temos a loja de aplicativos que você pode acessar aplicativos de sua preferência facilmente. Mas, aqui no menu iniciar, você já vai ter vários aplicativos que ele já deixa ali, vamos dizer assim, pré-instalado só no ponto de você clicar e fazer a instalação. Ele também traz aqui já uma versão da Steam totalmente funcional que você pode usar como informei anteriormente e também alguns jogos básicos para você usar no seu dia a dia, né? Seus filhos jogarem ou você mesmo, tá? Aqui em multimídia, temos também algumas ferramentas já instaladas como o reprodutor de mídia e também o Audacity para quem quer gravar conteúdo, tá bom? E aqui temos outras ferramentas que você pode instalar com apenas um clique igual foi feito ali com o Brave, tá? Temos o OBS Studio, que é uma ferramenta muito boa. E aqui em sistemas, pessoal, a gente tem algumas informações. Também temos máquina virtual, Prompt, a loja de programas, tal, Geparted e até mesmo o gerenciador do sistema onde a gente tem aqui informações do consumo de hardware. Então, observe que o consumo da CPU está entre 0 a 1%. O consumo aqui de memória RAM está em 12%, tá? O que é bem tranquilo aí para a quantidade de memória RAM que tem esse computador. Temos aqui todo o gerenciamento de aplicativos, processos, serviços e muito mais. Retornando aqui novamente, temos uma parte de Windows Apps que basicamente serve para você instalar ferramentas de Windows dentro do Linux mas não é 100% funcional, tá? Ele tem algumas falhas ainda. Não é toda a ferramenta que vai funcionar mas assim como já mostrei em outros vídeos, você pode estar testando, tá? Clica aqui em Instal Windows Apps aí ele vai configurar o Winner no seu computador. Após ele configurar, você pode estar instalando ali as ferramentas de sua preferência, tá? Então deixa ele fazer toda a instalação da ferramenta Winner ele vai integrar a ferramenta ao seu sistema e logo após já vai estar pronto para uso. Como já foi integrada, você pode ir no seu navegador acessar aquela ferramenta grátis que você conhece, que você já costuma utilizar no meu caso eu vou fazer o teste com um 7-Zip, ó, type aqui vou colocar aí XZ que é uma ferramenta de Windows, tá? E aqui ele já vai aparecer que identificou então estamos aqui com o arquivo executável lado direito, abrir com outro aplicativo e aqui a gente vai buscar pelo Winner eu acabei executando com errado então você vai clicar com o lado direito, abrir com se ele não aparecer aqui o Winner Installer você vai abrir com outro aplicativo e selecionar o Winner Installer após isso ele vai identificar o instalador de Windows e você pode instalar tranquilamente aí, tá? Feito isso, basicamente está tudo pronto tudo funcional e pronto para uso aqui está o 7-Zip que a gente fez na instalação e ele está aí instalado como aplicativo executável de Windows, beleza? Então pessoal, basicamente isso, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo é um sistema bem interessante, gostei bastante é fácil de utilizar outro ponto também é que suporta a ferramenta de Windows é leve e é um ótimo substituto aí para o Windows 7 e para uso痛e? Obrigado.